Petraquinos e Petraquinas do meu Brasil! Petraqui, lembra que não é isso? É, cara. Vai lá! Câmeração ataque! Mais um vídeo do Petraqui! Fala, galerinha! Nós estamos hoje aqui no Rio de Janeiro, no Magic Hill, um evento só de mágicos! E nós queremos mostrar pra vocês algumas... Não, 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 não! Parou, parou, parou! Parou por quê? Porque nós não vamos falar de mágico aqui, não! Por que, meu? No Magic Hill nós vamos falar de mágico! Tem vários mágicos internacionais aqui! Nós vamos sacanear argentino! Olha o Bruno Mariotti ali, argentino aqui! Ô, mano! Segura aí, mano! Não! Pô, Petraqui aqui é tão bonito, né? Ô, argentino! Segura aí, mano! Não! Ô, argentino! Segura aí! Não! Aí, ó, com esse lingoinho! Ô, argentino! Segura aí! Não! Saco! É isso aí, galera! Vocês curtiram esse cara? É feio, né? Sim! Bruno Mariotti! Vamos chamar ele aqui? Vamos! Ô, argentino! Chega aí! Não! Chega de mandar coisa pra ele! Não tem argola! Ah, então chega aí! Ô, o que que é isso? O cara vem do Momociclo, mano! E aí, o cara é da Argentina mesmo? Tudo bem! Abre o espanhol! Sou argentino, sim! Ah! Mas eu também falo português! Ufa! Já moro um tempo aí! Prazer em conhecê-lo! Eu só tinha te visto por vídeos! E esse cara é fenomenal! Ele arrebentou no Multishow, naquele programa... Na Fábrica de Estalento! O cara arrebentou! Sensacional! Nem eu que arrebentei lá no Multishow! Mas foi outro programa! Ah, eita! Cara, conta um pouquinho da sua história! Como que você começou com a mágica? Sim, senhor! Então, eu realmente sou argentino! Sim! Mas eu vim pra cá bem cedo, bem novinho! Ah! E aí eu comecei, na verdade, como palhaço, malabarista, monociclista! Legal! E logo depois eu conheci a mágica! E aí eu me encantei! E agora hoje a gente mistura tudo! Não, e é louco! Porque ele faz um negócio completamente diferente! O cara anda nesse monociclo de olhos vendados! Jogando faca pra cima! Ah, o pessoal tá até vendo agora aí o vídeo! Olha aí! Não, é fenomenal, cara! As coisas que você faz... Muito obrigado! Eu assisti, acho que duas apresentações aqui no Magic in Rio com ele! Sim! E fiquei impressionado! Fiquei impressionado! O que foi, Petrach? Eu tô estranhando esse cara, viu? Toma cuidado que eu acho que ele tá dando em cima de você! Para com isso! Nossa, é um palhaço! Mas ó, eu acho que a galera gosta de mágica! Você pode fazer uma mágica pra eles? Vamos fazer uma mágica pra eles, então! Vamos! Tem bolinhas, talvez? Bolinhas, bolinhas! Vamos lá, a produção deixou bolinhas pra gente que tá aqui! Aê! Aê! Deu bolinhas, muito bem! Petrach, olha só! Parece que são as bolinhas, certo? Vamos lá! Vamos lá! Petrach, quantas bolinhas tem aqui? Tem cinco! Cinco! Não, peraí! Tinha cinco bolinhas, mano! São quatro bolinhas! Não, são quatro bolinhas! Não tá prestando atenção! Vamos de novo! Tá vendo as bolinhas? Tá, presta atenção! Ok, a gente pode aqui! Isso! Eu vou tentar extrair ele! Vamos ver se ele consegue! Não, tudo! Tá, tá prestando atenção! Não é, Petrach! Mano, sumiu! Tinha quatro! Não, primeiro tinha cinco, agora tinha quatro, agora só tem três! Que porra é essa? Boca, rapaz! Não importa! Tá enxergando tudo errado! Agora sim! Muitas bolinhas! Três! Dois! Um! Caraca, tô perdido ainda! Eu também! Vamos lá! Três! Ah! Matou a boca! Que que é isso? Tá bom! Chega, chega, chega! Sobra! Tá! Que lasqueira é essa, mano? Palmas! Palmas para Bruno! Não, o cara é um completo idiota! Ele pede palmas pra você, mas esse é um vídeo, não tem ninguém assistindo! Verdade! Só o cameraman! Cameraman, você curtiu sim ou não? Ah, então tá! Bruno, quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 22! Caraca, 22 anos e o cara já faz tudo isso, velho! É impressionante! Pra você ver que qualquer pessoa pode fazer mágica, qualquer pessoa pode fazer malabarismo, basta ter dedicação, é verdade? E ó, tão novo e já faz tão bem as coisas! É fenomenal! O que mais você pode falar pra galera aí que você sabe fazer algo diferente? Talvez números de escapismo! Blues de escapismo, você também sabe? Camisa de força em cima do monociclo! Um pouco tá maluco! É, camisa de força em cima do monociclo! É de louco! Mas é bem difícil, bem difícil! E depois vários tipos de mágicas super legais! Caraca! Você pode mostrar mais alguma coisa pra gente aqui ou não? Vamos! Vamos mostrar! Vamos! Atenção! Agora é muito mais difícil! Corta aí! Vamos pro outro lugar que é perigoso! Então tá! Atenção! E... Chega! Oh, beleza! Caraca! O mesmo! Eu já lhe opinião! Sei que ele chegar imagine. Vai tomar problema! Então, espetra, ó a causa e my the eye. arroba bruno.mariotti no Instagram, isso aí, deve estar aqui embaixo agora nesse momento, Facebook também, Bruno Mariotti, e é tudo Bruno Mariotti. Sensacional, então, Bruno Mariotti, o cara é fera, tem que seguir ele, e se você não seguir ele, eu vou puxar seu pé de noite, e para com isso, Petraca. Bruno, valeu, cara, obrigado, mais uma vez, parabéns. Olha o Pesac. Valeu, a mão não funciona direito, é só outra coisa. Para com isso, é complicado. Gente, muito obrigado, não deixe de se inscrever aqui no canal, curta, comente, compartilhe, ative esse sininho aí. Eu quero saber se vocês estão recebendo os vídeos, porque a galera não está recebendo os vídeos aí, está meio complicado, está baixando os vídeos, a galera fala, você não posta mais vídeo? Toda semana tem vídeo lá, a galera fala isso, está complicado, a galera não está recebendo, não sei o que está acontecendo com esse YouTube aí. YouTube, não sacaneia a gente não, é! Se não, eu pego a seu pé de noite, no YouTube, na cena, tá bom. Tchau, pessoal, grande abraço. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Amém.